Ah, então vou tentar ajudar ela, hein? Não! Não sei o que foi! Sente já! Seria só bem-vindo se ela não fez, né? Eu pensei que não íamos numa boa hora, né? Nem eu não disse que não era! Aqui todo domingo, depois das 3 de dia de seta, as lavadeiras quase acertam fazer a comida e os óculos pra tirar o sushi. Depois vai até de noite. Você tá esperando o que? Seis meses! Fiz tudo! Vem também assim numa casa nova! Aqui como é que vai se chamar? Ah, se for menino Estrela! Se for menino Abraão! Ah! Estrela, Abraão! Tá, mas e Sirena depois de Cristo? É, gente, se não fizeram, a Estrela quer consumar com a sua tia, né? Isso aqui será um silêncio! Vai dizer que é um vinho ali, né? Que isso? Eu sou uma santa! Pessoal, eu fiquei sabendo do acidente! Pessoal, tá legal! Eu começo a ganhar um. Cadê? Cadê o miserável? Cadê o meu esposo? Quer ter aquele ali? Ah, seu danado! Que história foi essa de inventar que já tô tomando bairro? Pra rodear por aí, não é, tatapato? A outra mulher tava aqui conversando com o Jerônimo. Lembra dele que me indicou uma pedra do seu João. Não venha me enrolar, não! Que eu olhei pra tudo os obstáculos e não os divinos! Entra! Tá fazendo regulista por nada! Entra! 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 Eu não quero que você tá sendo pedido! Que eu falei! Entra! 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 Quem quer susto de caju? Entra! Entra! Não! Bem ruim! Nada é não! Você tem que colocar um sustinho de caju pra você? Eu tô com a vida! Algum abuso sobrou! Entra! Peraí, vou fazer mais! Quando a gente pega o animal, você vai fazer um cólico? Cólica? É! Como é dor de cólico? É uma dor que a gente acha que é na barriga, mas sabe que não é! Você tá com cólico, mulher! É cólica, será que? Eu não sei! Qual é o problema? É! Vocês devem dar umas regras! Tem que conversar, né? Passou a vez quando! Não veio! Peraí! Mas você tá assistindo você desde quando? Nem se esteve! Não veio ainda? Não se acrescidam! Não! Gente! Gente! Tô com o milho! Tá assistindo o cólico o dia inteiro! Só a Cancinha! Não veio ainda! A Bataucha é uma mulher perfeita! A ouvindo perfeita! Vim macho até a capacidade de mim, sim! Tu já perdece! Desculpa! E eu pensei que era coisa fruída! Não me sai tudo falando, depois é melhor que ela não tenha assunto! A mulher tá com barulho assim, ela tá há 18 anos sem ter, sabe? Mas já tá fazendo fofota, é verdade? Não, não é que eu sou fofada. Minha filha ficou menstruada! Que que é que você faz aí, Isabela? Que que é essa porra? A chuva de groselha, quem vai vir? Eu vou adorcer, Rita! Eu vou te pegar e te agradecer e bote do Jéssica Ferreira! Vem cá, demônio! Vem cá, demônio! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá, demônio! Um dia você vai ter que sair da nossa choupinha! Mas que as filhas vão! E vocês sabem o que? Aquela senhora disse que o negócio brilha vai ser roubado de que mesmo? Não sei. Amor, amor. Acho que eu tivesse entendido errado. Boa noite, amor. Bom dia. Também tem o negócio brilha agora. Ai, tem quem pisar com a bombinha. Tem cada coisa linda. Não pode ler aí. Porque o negócio não tá parado. Tá. Mocinha. Eu preciso que me diga. Não estou a pensar agora aqui. Eu quero saber aonde está a desclassificada, a desaventurada da barra que era da Leopolde. Digo não. A senhora vai querer fazer um dulce e grande. Ó, senão eu aproveitei uma brincadeira da Leopolde. Ai, que horror! Não! Esse é o meu. Não. Ai, que horror! Ai, que horror! Ai, que horror! É isso aí, amor? Ah, viu? É isso aí. Não tem ninguém. Não tem ninguém! Eu quero saber aonde está a Leopolde. Tá tudo bem? Eu quero saber de alguma coisa. Volte aqui! Não tem ninguém! Assim! Eu quero saber onde eu quero estar, jovem! Faça pra uma hora e quem sabe mais tarde? Vou desligar! Eu não vou deixar de saber o que foi que jogou essa coisa pedido a janela dentro da minha residência! Eu posso! Essas lavadeiras não tem a menor instrução! E de quebra nem sabe escrever! Eu quero saber onde eu quero estar! Eu não sei daqui até o que eu quero ser assim! Você tá entendendo? Eu volto! Me pode falar pra ela que eu quero falar pra ela! Você entendeu? Você tá entendendo? Eu volto! Me pode falar pra ela que eu quero falar pra ela! Você entendeu? Nossa, você me esqueceu! Você tá entendendo? Você tá entendendo? Você tá entendendo? Bom dia, ventoleza! E o senhor quem? Fala como? Tá, não! É claridade! Deixa eu ser mal educada! Mal educada! É o senhor que se faz amigo do seu Milano e do seu João! Chamelo de dois bilhos! Pra chamar, eu vou dizer que vinha aqui e não quisesse me vender! Ah! Então, Guterre! É! É um Milano! O senhor me tem coisa que eu sinto! Para dentro, eu estou vendo! Nada! Nada! Nós estamos aos sois! Seja velho! E não me venha com conversas de Miranda, tá? Que jeito de subira, Miranda? Subira! Subira! Que agora está disposta a conversar, irmão! Ah! Deixe-me, deixe! E diga logo onde quero chegar, né? Ei! Sei, meu irmão! Te amo! Tu tá de olho na menina que eu sei! Pra menos! Sei também que o Milano não ia ficar muito feliz se encontrasse os dois! Ah! Fiquei com ela ontem à noite e não lhe toquei nenhum fio da cabeça! Não tem nada a dizer contra mim! Ah! Só vim aqui lhe fazer uma proposta, homem! Deixe-me levar mal! Proposta? Fim de conto de réis! E eu compreço na onda do namoro dos três filhos! Sua muito dele, né? Não tem! Não tem! Não tem nada! 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 Sabe o que é melhor? Pensem quando o Miranda se der conta de que tudo o que ele lhe tinha de mais valioso ele foi cobrado! Os terras em volta da casa! A pedreira! E agora a filha! Vamos fechar! Mas não com tanto entusiasmo, homem! Tu tem que ser livrado a mão latinha que eu sei! É verdade! Por mais trinta conto de réis, estou sumiço na mão latinha sem deixar assinar! Estás louco? Pense em matá-la? Fica por trinta contos! Negativo! Não vai levar mais nem um centavo! Ora, fica aí, ministra dos teus pensamentos então! É, escravo! O que ele pode fazer? Tchaaam! O que ele pode fazer? A gente não vai ter uma carinha que eu cheio. Aperta devagarinho pra você! O que ele pode fazer? O que ele pode fazer? Não vai pensar! Eu não vou falar duas vezes! É seu filho! Tem que falar do meu batom? Tem que ver o quê? O meu batom! Viu? Você falou duas vezes? Ai, não me irrita! Ai, o batom é meu! Foi a vida que me deu e minha mãe é só seu! O batom é da sua irmã e a melhor você me dar senão vai apanhar! Tu é minha mãe mas vir bater pra fazer o quê? Me raríssimo! Se não me avantecer você vai apanhar da esposa! Tá, você vai apelar agora! Você me dá chamar? Ô mãe! Você se ferrou! Mãe vai trabalhar! Tá vendo? Você fez peste! Meninas! Vocês vão precisar...